Agora a gente vai falar de um evento que está acontecendo na capital paulista. A Mostra Piauí Sampa iniciou nesta segunda-feira em São Paulo e o evento tem como objetivo aumentar o mercado de produtos piauienses, divulgar o turismo e a cultura para os paulistas. Acompanhe. É pelo paladar que este empresário quer conquistar novos mercados. Vir no Piauí Sampa e não degustar é mesmo não ter vindo, né? Então aproveitar que você está aqui e já fazer a degustação da nossa cachaça. Ah, eu quero, viu? Quero degustar assim, está geladinha, né? Geladinha, viu? O nosso caminho foi um pouco árduo, né? Porque nós somos uma empresa ainda em crescimento, mas que a aceitação do nosso estado foi muito boa e que foi isso que fez a gente hoje estar em três estados, entrando no 14º estado. Já Lenildo é veterano de Piauí Sampa, participou de todas as edições e nesta trouxe novidades. O Piauí Sampa, para mim, é uma referência para nós, assim, que estão começando, que as pessoas que têm empresa que estão começando, que a gente ia buscar comércio fora, para mim as portas se abrem dentro do Sebrae com o Piauí Sampa. Acho que para mim é um dos eventos mais importantes para o estado, é o Piauí Sampa. Se a gente quer ganhar o mercado fora, o Piauí Sampa é uma janela, tá vendo? E aqui, assim, tem uma novidade, né? Do Piauí. Os empresários têm motivos para comemorar. É que para terem seus produtos expostos em um dos mercados mais selecionados da capital paulista, eles passaram por uma avaliação rigorosa. Então a gente teve que fazer um estudo de mercado, né? Teve que avaliar os produtos, o formato de comercialização do Italy, para que a gente pudesse fazer uma curadoria especial dos empreendedores que já são atendidos pelo Sebrae, né? Então o que nós tínhamos de produtos regionais que estavam aptos a acessarem esse tipo de mercado, a terem essa capacidade de competir em um mercado mais especializado. Durante toda essa semana nós vamos ter uma vasta programação de rodada de negócio nesse segmento da economia. Então uma satisfação muito grande retornar São Paulo com força total, com a amostra Piauí Sampa. E tem sabor de Piauí para todo o paladar, da variedade de bebidas alcoólicas à base de caju ao precioso mel orgânico, castanhas de caju, geleias. E ligado a isso a gente queria trazer mais visibilidade para os nossos produtos regionais e trazer também essa possibilidade de parceria, networking, acesso também a esse público-alvo específico que é o público do Italy. Foi mais ou menos nessa pegada que a gente resolveu fazer aqui. Se os produtos já encantam os paladares mais refinados, o que dizer quando esses sabores se encontram em uma sinergia perfeita? É isso que está acontecendo agora aqui no Piauí Sampa. Para um show de sabores, um cooking show com chefes renomados. E como prato principal teve o ravioli de carne de sol, finalizado com paçoca, idealizado pela chefe Cafira. Então nesse desafio ítalo-piauiense, a gente traz a cultura italiana que é forte, é vivenciada no mundo inteiro, para a cultura alimentar gastronômica do Piauí. Então a gente traz as massas e outros afazeres, como capote, trouxe carne de sol, muita manteiga de garrafa, coentro, trouxe o bacuri, que é da nossa região, meu norte, tão falada. E eu espero que o menu esteja divertido, que vocês gostem, comam e apreciem também, porque é uma oportunidade única realmente estar aqui fazendo esse menu, porque a gente não vai fazer ele de novo, ele só acontece hoje aqui. Então eu gostei, estou amando, na verdade. E será que os convidados gostaram? Olha, eu fiquei bem impressionado com a criatividade dos chefes, entre as vezes a fusão culinária do Piauí com a culinária italiana, né, então, fazer o capote, que eu achei muito gostoso, a carne de sol, né, e todas as receitas que vieram no menu, eu fiquei bem impressionado. Achei incrível, fantástico, estão de parabéns.